Senhor presidente, a história está sendo escrita por todos nós e vai nos julgar por ação ou omissão. O PT e seus acólitos dessa derrocada continuam a mentir e a repetir palavras de ordem de que o impeachment é golpe. Golpe. Golpe é mentira do PT. Golpe é dividir, usando para isso, toda a máquina governamental e incitar a luta entre classes sociais, entre pobres e ricos, entre negros e brancos. Golpe. Golpe é a mentira do PT. Golpe é dividir para dominar, para submeter, para manipular e esconder a natureza totalitária e irresponsável deste partido que se entranhou no país. Que votou contra a Constituição de 88 e hoje usa a Constituição falsamente como escudo. Que votou contra o Plano Real, a Lei da Responsabilidade Fiscal, a Bolsa Escola. Golpe é ter um discurso diferente da prática. É falar uma coisa e fazer outra. É mentir, é maquiar a realidade para se manter no poder. Golpe é mentira do PT. Golpe é decidir o destino da nação no Foro de São Paulo, com a presença de partidos políticos, movimentos sociais e terroristas estrangeiros e distribuir o suado dinheiro do povo brasileiro com as ditaduras sanguinárias e bolivarianas desse continente da África. Golpe? Golpe é mentira do PT. Golpe é aparelhar com dinheiro público, movimentos sociais, sindicatos, ONGs, meios universitários, parte da imprensa e tudo o que for possível. E utilizar a mentira como método. Golpe? Golpe é mentira do PT. Golpe é montar uma gigantesca máquina de propaganda para alavancar e propagar a mitologia em torno de Lula, utilizando uma receita fascista, estalinista e nazista de goblins. Golpe? Golpe é mentira do PT. Golpe é roubar as estatais e os fundos de pensão. Golpe é distribuir e destruir o dinheiro da Petrobras e as esperanças da nação. Golpe é cruzar os braços diante de um país onde mais de 60 mil pessoas são assassinadas sobre a benevolência desse partido. O Brasil está ferido, dividido, explorado, sofrido. Precisa de uma chance de um novo recomeço. Amanhã nós vamos dar um enorme passo nessa direção. O impeachment de Dilma e a retirada dessa quadrilha do poder vão permitir que o povo brasileiro volte a acreditar no seu futuro. Com força, coragem, serenidade e cabeça erguida. Contando com as bênçãos de Deus, direi em nome do futuro dos nossos filhos, do Rio Grande do Norte e dos brasileiros, sim ao Brasil! Impeachment já!